MÚSICA MÚSICA Não sei se... Tu não me olhe, tu não me olhe. Eu não me olhe. Eu não me olhe. Porque, b... P******. P******. Eu, quando... Eu, quando... Eu não fui na связи, P******, eu... Eu pensei que eu não me olhe. Que? Que? Porque eu... Porque você... Porque você... Cada dia, um dia, um dia, um dia e um dia... E as notícias, b... E as notícias... E que... Sei que... Vibre... E que... E se... E se... ...não... ...baigning... ... Aí eu... ...quê aquele jejum... ... algum tipo... ...e um tipo... ...pod aerta conviver. Um tipo... ...e um tipo... ...lupos... ...mésiamos... ...debindo... ...comender... ...e um tipo... tipo ele fala que 17 do mês e aqui o ponto putin disse até 10 maio não faz o que isso o nosso e comparar o que é o que é né ele disse que ele disse que ele diz que ele diz o que o caso é que em открывámos imagine e o que é a grama se esverdade E aí Alô, Valtetur? Alô.